Eu vou recomendar Gibbon no canal Eu sei que muita gente vai dizer Ô Vinicius, mas você tá meio cedo pra eleger os melhores de 2022 Porque tá em fevereiro Pra como antes não entrar em várias listas É porque a gente teve um 2022 Fora da realidade, assim Tipo, em 2022 só saiu o quadrinho genial Primeiro eu sei que tu tá com a expectativa de que Alguém vai comer prima ao longo desse quadrinho Mas isso não vai acontecer Eu lamento Deixa eu tentar te explicar a polêmica Quando a Devir começou a divulgar esse quadrinho originalmente Lá no meio do ano passado A capa tava escrito como em prima E aparentemente o licenciante queria Que a Devir mantivesse O nome em italiano E é engraçado porque é um quadrinho que saiu originalmente na França E o título é em italiano Por que isso? Porque é um quadrinho sobre a Itália Então pra eles, né, pô Mantém em italiano pra manter a A ideia do quadrinho Mas aí que bom que a editora conseguiu mudar E foi, agora o título é como antes Vocês sabem que essa polêmica toda Ela foi muito positiva Porque as pessoas sabem que quadrinho é esse Eu não sei o quanto isso vai converter em leitores A Devir, ela tem um selo Chamado Biblioteca de Alice Que é um selo que sai em histórias muito boas Saiu, por exemplo, Rugas do Paco Roca Que é genial Saiu 5 mil km por segundo Que também é incrível Do Manuel e Fior E agora a gente pode colocar aí no time Como antes Aqui na história a gente vai conhecer dois irmãos O Fábio e o Giovanni E eles não se veem já há 10 anos Atualmente o Fábio Ele tá na França Lutando boxe Aí num certo dia Do nada O Giovanni aparece E aí fica aquela torta de climão, né Porque, enfim Eles têm um Vocês vão entender que tem um problema Rolando entre eles E o Giovanni aparece com as cinzas do pai dos dois E aí ele fala Olha só, Fábio A gente tem que voltar pra Itália Pra levar as cinzas do nosso pai De volta pro lugar de origem Então o quadrinho acaba sendo um grande road movie Sobre lavar roupa suja E eles levam esse termo Pra um outro patamar E eu sei que pode parecer simples Porque, ok São dois personagens com visões diferentes do mundo Visões diferentes sobre o próprio pai Convivendo e dando um carro O que pode ter de interessante Então, uma das sacadas legais do quadrinho É justamente o fato De ele ser uma espécie de quebra-cabeça Porque, ao mesmo tempo Que tu tem os flashbacks aqui Em cores chapadas Tu vai montando o cenário Pra entender Por que que no presente Os dois irmãos Eles têm tanto problema, né O que aconteceu com relação também Ao próprio pai Porque, na prática Ele se passa ali perto dos anos 60 E é um período Onde a Itália Ela tá saindo da Segunda Guerra Então, é um país Que tá se recuperando De um regime fascista E é legal que os flashbacks Eles são Em cores chapadas E eu interpreto assim Muito pra mostrar A simplicidade Daquele período Sabe Como tudo parecia tão simples Porque o fascismo Ele te dá soluções simples Pra problemas que são Complexos E é um quadrinho Muito também Sobre tomar decisão mais fácil Ele tem muitos paralelos visuais Então, tu tem Rimas visuais Ou mesmo paralelos Por exemplo, no começo Tu tem uma luta de boxe E os personagens conversando Sobre o passado Isso faz o Gibi Transbordar de emoção Tem cenas aqui Que são muito marcantes Entre os dois irmãos Tu tem, por exemplo Aquele silêncio Que fala muito mais Do que qualquer balão Poderia expressar Eu gostei Como vocês podem perceber Eu gostei bastante Não é à toa Que esse quadrinho Ganhou um prêmio Em Angolemi Em 2014 Talvez assim Algo que ajudou muito É a minha identificação Com a história Porque há alguns anos Eu tive um problema Com o meu tio A gente discutiu E acabou ficando Um bom tempo Sem se falar Aqui, claro Aqui o problema É com o pai Mas eu acho que Qualquer um que tem um parente Já passou por alguma situação Assim Então É uma HQ sobre Reconstruir laços Uma nota de 0 a 5 Para como antes 5 Acho que não tem muito O que discutir Assim Eu ultimamente Eu tenho estudado bastante Escrita de roteiro E se for pegar Um checklist De tudo que é importante Ter numa história Para pegar o leitor O quadrinho Ele atende a tudo Basicamente Então leia Se tu puder Dá uma lida no como antes Lembra também De comentar aqui embaixo Alguma piada Relacionada a comer prima Porque Eu postei nas redes sociais E meio que todo mundo Está zoando Então seja criativo Valeu também A todo mundo que apoia O Dois Quadrinhos no Catarse E até um próximo vídeo Com outro GB Tão legal quanto Talvez eu não consiga Algo tão legal Mas um GB muito bom Tchau